Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Adolescência, que é então a segunda parte dessa trilogia do Tolstói, que é composta por Infância, que já tá aqui no canal, eu vou deixar o link lá embaixo, o Adolescência que a gente vai conversar hoje, e se tudo der certo até o fim do mês eu volto pra gente conversar sobre a terceira e última parte, que é o Juventude. Então, deixa eu só ver aqui a data, o Adolescência foi publicado em 1854, né, dois anos depois do Infância. E uma coisa que eu notei, assim, durante a leitura desse livro, é que a escrita continuou muito semelhante, né, então não houve, assim, um grande, como é que eu vou dizer, não houve um amadurecimento na escrita, digamos assim, o que me levou a pensar que talvez dois anos, né, na produção intelectual de um autor de livros não seja tanto tempo assim, né, talvez seja necessário muito mais tempo do que isso, né, pra que a gente possa enxergar o amadurecimento na escrita de um autor. Mas, de qualquer forma, outra coisa que eu pensei também é que talvez essas três partes deste livro, quer dizer, dessa trilogia, tenham sido escritas juntas, né, e depois ele separou, enfim, em três livros diferentes, vai saber, não é? O Adolescência é bem menor que o Infância e muito menor do que o Juventude, então é um livro que tem menos de 100 páginas, e foi uma leitura muito rápida mesmo, eu acabei lendo em praticamente um dia, mas enfim. Esse livro vai partir exatamente do ponto em que o Infância foi encerrado. Então a gente tem essa viagem de toda a família pra casa da avó, como a gente tá lidando ainda com a percepção de um pré-adolescente indo pra adolescência. Não fica muito clara a situação dessa família nesse momento, mas ao que parece, por todos precisarem morar juntos nesse momento, a coisa não tava boa. Outra coisa que a gente vai perceber também é que os vizinhos, né, meio aparentados ali com a família do narrador, acabam se mudando também pra essa mesma casa dessa avó, né, avó materna, né, só lembrando que a mãe do Tolstói morre no finalzinho do Infância. Então isso é uma coisa muito interessante, né, na percepção do autor, né, só lembrando, gente, que esses livros são de certa forma autobiográficos, então tem muito das memórias mesmo do próprio Tolstói aqui, só que ele vai dar outros nomes pra esses personagens, e ele provavelmente acrescentou aqui alguns fatos que não tenham ocorrido mesmo na vida dele, enfim. Então nós temos aqui livros de autoficção, tá? Mas então, como eu ia dizendo, o autor do livro vai marcar o final da infância com a morte da mãe, e ele vai marcar o final da adolescência também com a morte da avó. Eu achei isso muito interessante, de certa forma até simbólico, né, você marcar essas fases da vida com a perda das figuras maternas, né, então isso pode ser até um tipo de metáfora, né, quando você se distancia, né, digamos assim, dessas figuras super protetoras, você segue então pra uma fase da vida um pouco mais livre, isso é bem bonito nesses livros. E outra característica muito interessante na escrita aqui do adolescência também, é que o autor não vai tentar embelezar essas memórias da adolescência, então ele vai mostrar pra gente aqui como ele realmente era. Essa pessoa mais reclusa, mais dentro do seu próprio mundinho, muito preocupada com a aparência, ele se achava muito feio, ele achava que as pessoas o enxergavam primeiro pela sua aparência e depois pelo que ele era, essa pessoa super tímida que não dizia o que pensava, então ele achava que todo mundo ao redor dele não gostava dele, ele inclusive vai achar que num dado momento que a família o odeia, sabe, enfim. Foi uma adolescência complicada, ele vai narrar aqui um dia também em que ele teve uma crise nervosa ali na frente de todo mundo, porque ele tava meio que revoltado por terem trocado o tutor, né, tinham levado aquele mesmo tutor, aquele senhorzinho da infância pra casa dessa avó, só que a avó não gostava muito dele não. Acabou encontrando um francês que passa a cuidar então da educação de seus netos, e o rapazinho aqui não gostava nada desse cara não. Ele era um aluno mediano, não tinha grandes aptidões para o estudo, e o irmão mais velho dele era um cara brilhante, né, que tava sempre se destacando, tanto é que ele entra de primeira na faculdade, e a forma como ele vai descrever esse processo, né, de vestibular, digamos assim, da Rússia naquele tempo, você percebe que era um negócio meio punk, assim, era muito difícil mesmo, e esse irmão dele então consegue entrar de primeira, e ele que já tem essa autoestima bem debilitada, ele fica olhando pra esse irmão brilhante, ele vai se sentir cada vez pior, enfim. E um outro ponto bem interessante desse livro aqui também, é quando ele vai falar que o irmão mais velho conversava muito sobre livros, com a mocinha dessa outra família aparentada que vai morar com eles e tal, e que ele não achava muita graça nessas conversas, mas enfim. Mal sabe ele nessa época, né, que seus livros vão ser super comentados por outras pessoas também, né. Mas durante a leitura desse livro a gente vai perceber que ele já era uma criança, um adolescente super sensível, ele vai dizer aqui num dado momento, ó, tempestades provocavam em mim um sentimento indescritível de melancolia e terror. E eu sempre tendo a gostar quando o autor conversa com o leitor durante o livro, né, ele vai dizer aqui na página 143, já aconteceu a você, leitor, notar numa determinada época da vida que sua maneira de ver as coisas muda por inteiro, como se todos os objetos que você via até então, de repente, tivessem ser virado, ele é mostrado um lado até então desconhecido? Quem nunca, né? Na página 149 ele vai dizer Eu era tímido por natureza, mas minha timidez ficava ainda maior pela convicção de que eu era horroroso, aquilo que eu falei pra vocês. Ele tinha muita... Não vou dizer consciência de sua aparência, porque a impressão que a gente tem quando a gente vai lendo aqui sobre a adolescência dele é que essa autoimagem era meio deturpada mesmo, mas assim... Acho que 90% dos adolescentes passaram pela awkward phase, né, que é aquela fase em que o seu corpo tá se desenvolvendo, chegam aquelas espinhas e, enfim... A maioria dos adolescentes, quando passa por essa fase, passa por uma fase de desconforto tremenda, e se você não faz parte daquela porcentagem pequena de pessoas que são indiscutivelmente bonitas, a adolescência pode ser muito complicada, principalmente quando as pessoas sabem de suas aparências, né, as limitações de sua aparência, né. Eu fui uma adolescente dessas aqui também, super me identifiquei com o Postói neste momento. E mais para o final do livro a gente vai perceber que ele já tinha, assim, uma veia mais filosófica, ele gostava de conversas, assim, mais aprofundadas, ele vai fazer amizade aqui num dado momento com um dos amigos do irmão mais velho, que é com quem ele consegue ter essas conversas mais aprofundadas, ele vai dizer o seguinte, ó... No final das contas, só Deus sabe se eram ridículos esses sonhos juvenis cheios de nobreza, bem como quem é o culpado por eles não terem se realizado. Enfim, passamos então por mais uma fase da vida do autor, quer dizer, isso é o alter ego, mas enfim. Então, se tudo der certo até o final do mês, eu volto para a gente conversar sobre Juventude, que já é, assim, um livro mais gordinho, já tem cerca de 200 páginas, e aí, então, a gente encerra essa trilogia autoficcional do Tolstói. Se você gostou do vídeo, não esqueça, então, de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo.